A abordagem de questões éticas em Jornada nas Estrelas A franquia Jornada nas Estrelas, também conhecida como Star Trek, é famosa por explorar temas complexos e relevantes, incluindo questões éticas e morais. Desde a sua criação nos anos 60, a série tem sido conhecida por apresentar situações em que personagens precisam tomar decisões difíceis, muitas vezes envolvendo conflitos éticos. A abordagem de questões éticas em Jornada nas Estrelas é algo que tem sido muito elogiado pelos fãs e críticos. Em muitos episódios, a série apresenta dilemas morais que não possuem uma resposta fácil ou clara, o que incentiva a reflexão e o debate entre o público. Um dos exemplos mais conhecidos dessa abordagem é o chamado Teste de Kobayashi Maru, que aparece em vários episódios e filmes da série. Neste teste, os cadetes da frota estelar são colocados em uma situação em que não há solução clara e precisam encontrar uma forma de lidar com o problema de uma maneira ética e injusta. Esse teste é frequentemente usado como uma metáfora para a vida real, onde muitas vezes somos confrontados com situações em que não há resposta fácil ou simples. Outra questão ética que é abordada em Jornada nas Estrelas é a responsabilidade que as pessoas têm pelo bem-estar de outras espécies. Em vários episódios, a tripulação da Enterprise se encontra em situações em que precisa decidir entre proteger sua própria tripulação ou ajudar uma espécie alienígena em perigo. Essas situações são usadas para discutir a responsabilidade que temos não apenas com as pessoas próximas a nós, mas com todos os seres vivos. Outra questão ética importante que é abordada na série é a ideia de justiça e punição. Muitos episódios exploram as consequências de nossas ações e a importância de assumir a responsabilidade pelos nossos erros. A série também discute a validade e a eficácia do sistema de justiça criminal, muitas vezes levantando questões sobre o tratamento justo de todos os envolvidos e a punição apropriada para os crimes cometidos. Além disso, Jornada nas Estrelas também aborda questões como a ética da exploração espacial, a privacidade e a manipulação genética. Ao explorar essas questões em um contexto de ficção científica, a série oferece uma oportunidade única para discutir questões éticas em um ambiente seguro e controlado. Em resumo, a abordagem de questões éticas em Jornada nas Estrelas é um dos aspectos mais importantes e elogiados da franquia. A série apresenta dilemas morais complexos que incentivam a reflexão e o debate entre o público, tornando-se uma fonte valiosa de discussão sobre questões éticas relevantes em nosso mundo.